Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo hoje aqui no canal. Hoje nós vamos falar a respeito destes fones de ouvidos aqui da JBL original, certinho? Antes de mais nada, deixe seu like, se inscreve no canal, dá essa força pra gente aí. Se você quiser ser o apoiador do canal, tem os links na descrição do vídeo, beleza? E se você quiser adquirir esse fone após assistir esse vídeo, também tem o link da loja onde eu adquiri ele, beleza? Então vamos, sem delongas, ao vídeo. É o seguinte pessoal, esse daqui é um fone da JBL, olha aqui, ele tem essas funções pra, esse tipo aqui pra aumentar, e ele gira pro lado. Por exemplo, pro lado de cá ele não gira, mas pro de cá ele gira bastante, certinho? Outro detalhe que ele faz na hora de guardar, ele fica bem pequenininho aqui, bem compacto, certinho? Bom, vamos lá, minhas considerações a respeito deste fone aqui. Pessoal, é o seguinte, eu fiz vários testes, o fone de ouvido que eu tenho costume de usar é o original da Apple, que vem no celular mesmo, de cabo normal, aquele cabo P2. Em comparação com ele, este fone de ouvido aqui, qual que é a diferença que eu percebi? Quando você coloca no ouvido, quando você usa este daqui, assim, o que que acontece? Ele abafa muito, mas muito bem o som que vem de fora. Então, aí já consegue te dar uma nitidez melhor de som dos fones de ouvido. Contra a partida, eu não achei que os graves deste modelo aqui, tá, pessoal? Vou deixar na descrição do vídeo também o modelo exato deste fone aqui. Eu não achei que os graves dele fossem tão fortes. Ele é mais forte, obviamente, que o fone de ouvido que vem original da Apple. Só que, por ele ser desse modelo, modelo maior, eu acho que poderia ter um fone de ouvido, ou, perdão, um som mais pancada, um som mais forte aqui, é a minha opinião. Em relação ao volume, o da linha original da Apple, com cabo tradicional, ele tem muito mais som do que esse JBL. E outra, o da Apple tem muita qualidade, muita qualidade mesmo, não perde em nada para esse fone aqui. Então, entre investir um valor alto no fone de ouvido original da Apple, por exemplo, que serve para qualquer celular, se for aqueles modelos com cabo P2, e comprar esse JBL, eu, particularmente, em questão de som, eu ficarei com o da Apple. Só que, claro, esse daqui, às vezes você quer algo por estética também, ele é até mais bonito para você usar, talvez para você malhar, fazer... aí, praticar na academia, ou andar dentro do ônibus, se você quer algo maior, que também impeça muito ruído externo de ficar te incomodando, com certeza, esse JBL vale muito a pena. Beleza, pessoal? Falei tudo o que eu acho importante falar sobre esse fone de ouvido. Se ficou alguma dúvida, deixa no campo de perguntas aí, que o mais breve possível eu vou procurar responder. Beleza? Então, só para lembrar, se você tem interesse em comprar esse fone de ouvido aqui, ele vale em torno aí de... Colocar na casa aí de R$200. Pode ter fone de ouvido mais caro, pode ter mais barato da JBL, depende de onde você estiver pesquisando. Vale a pena? Pessoal, é um fone de ouvido muito bom. Muito bom mesmo. Não tem... Não tem que se discutir. Porém, eu, particularmente, gostei mais do original da Apple. A questão de altura do volume e a qualidade do da Apple não perde muita coisa. Só que esse daqui tem a vantagem de não passar praticamente nada de ruído externo. Então, quando você vai ouvir sua música, vai ficar mais relaxado, mais tranquilo. Mas, tá aí. Minha opinião, eu preferia o da Apple. Mas não quer dizer que esse daqui seja ruim, não. Pessoal, ele vem com um cabinho, tá? De um lado P1 e do outro P2. O P1 é onde você liga aqui. Beleza? Aí, ele não é a bateria, tá, pessoal? Esse modelo aqui, ele não é a pilha. Ele só funciona com o cabo diretamente. Vem com o microfone pra você atender o telefone normalmente. Tá bem? Então, ele é assim. Lembrando, não é Bluetooth esse modelo aqui, tá, pessoal? Ele não é a bateria, então ele é a cabo. E já vem com o cabo certinho dele. Beleza? Então, só lembrando, se ficou alguma dúvida, deixa no campo de perguntas aí. Outro detalhe. Se inscreve no nosso canal, dá essa força pra gente aí. Tem o link do Instagram na descrição também do vídeo. Segue a gente lá, dá essa força pra gente lá. Beleza, pessoal? Então, se você tem alguma sugestão de vídeo, pode mandar aí. Que a gente vai providenciar, vai correr atrás pra você. Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Um abraço e até o próximo vídeo. Obrigado.